Vamos lá pessoal, o que eu vou mostrar para vocês hoje é o seguinte, eu queria encontrar uma forma da gente utilizar o mínimo de material possível e ter efeito, né? O que a gente fala que são esses efeitos na alta temperatura ou na baixa, mas dentro do mundo da esmaltação na cerâmica. São essas reações, né? São os esmaltes reativos que causam essas manchas de forma proposital. A gente quis que essas manchas fossem ocasionadas, elas não estão aqui por conta de um defeito do esmalte, a gente provocou essas manchas, tá? Normalmente a gente consegue fazer esses efeitos trabalhando com um esmalte, que em sua característica tem a propriedade de ser reativo e criar essas manchas, isso é um fato. A gente pode também criar esses efeitos com a sobreposição dos esmaltes, a gente já fez aula sobre isso, criou novas cores e novas manchas, então a gente fez sobreposição. A gente pode trabalhar também criando desenhos e criando manchas com esses desenhos, provocando não apenas uma sobreposição de camadas chapadas, mas colocando uma camada de esmalte e um outro esmalte com a característica de produzir manchas e criar efeitos, a gente deposita em lugares isolados. Então aí estão três formas que a gente já descreveu e já falou um pouquinho sobre isso ao longo das aulas anteriores, sobre a criação destes efeitos. Como a gente sabe que o esmalte tem características de escorrimento? Só testando? Então, existem esmaltes específicos com essa característica. Alguns outros esmaltes da linha de SW, da linha de PC, eles fazem esse mesmo efeito de escorrido. Agora, a gente não tem, em termos de catálogo, uma informação de que esse esmalte escorre até ele não escorre. Às vezes, vocês vão nos sites aí, em inglês, tanto da Amaco, quanto da Amaco. E quando vocês lerem assim, ó, o esmalte, né, the glaze, runs, R-U-N-S, significa que o esmalte se move. Quando eles dão, essa é uma dica muito legal, quando eles falam runs, ou seja, que a gente vai traduzir como uma movimentação do esmalte, significa que ele tem um poder de escorrimento. Tá? Dica boa, volta aí. Tchau.